E mano, hoje eu tô aqui no Dragon's Dogma 2, eu vou masterizar 3 vocações e criar 3 builds em cima delas. A primeira é do ladrão, que é essa daqui que eu tô usando, a segunda é do lanceiro místico, que eu já masterizei, e a terceira é a que eu curto mais, que é a do guerreiro do espadão. E sim, mano, sim, esse daqui era pra ser um joguinho que eu ia jogar de boa, sem fazer vídeo, mas eu tô viciado do bagulho, eu não tô afim de gravar outra coisa, porque eu só tô jogando esse daqui, sinceramente. Gente, apesar do hate que ele leva, apesar dos problemas, eu já era viciadão no primeiro, e eu curti muito esse daqui, velho. Pra mim, ele é o sucessor do primeiro, simplesmente. Ó, uma serizinha do lanceiro místico, eu criei uma buildzinha quebrada com ela, e agora eu tô rank 8 no ladrão, e depois do ladrão eu vou passar pro guerreiro, que é a minha principal. O meu nível de personagem tá no 40, essas daqui são as skills que eu tô usando, vento cortante, aí vou ver esses daqui. Eu também tenho aqui no inventário a paradinha de liberar a skill secreta da classe, logo logo eu vou ver como que é. Mas do geral, a build que eu achei mais otimizada foi essa daqui, porque dá pra eu lidar com o inimigo no alto, dá pra eu lidar com o inimigo no chão, e dá um dano crítico absurdo. Ó, a primeira skill é essa daqui, vento cortante. É a skillzinha que tinha no primeiro. A auto-skill que eu tô usando é uma que não parece ser forte, mas é muito, muito roubada, velho. Que é a da cordinha. Mano, isso daqui te permite puxar os inimigos que estão no alto, e também os inimigos que estão no chão, e você consegue dar um dano crítico nele, você consegue finalizar muitos inimigos com um hit kill, simplesmente. Aí a outra habilidade que eu tô usando é essa daqui, o de pólvora. Você planta uma bombinha no chão, então quando tu sobe no inimigo você planta nele diretamente, aí você consegue ativar ela. Explode e dá um dano também muito grande, velho. E a última skill que eu tô usando é focada só em ataque crítico, em área crítica dos inimigos. Só quando eu subo neles, basicamente. Que é essa daqui, ó. Ele enfia a espada no ponto crítico do inimigo e dá um dano muito alto, velho. Tipo, muito alto mesmo. O bom de upar várias vocações é que tu consegue pegar os perks dela e usar na tua, sabe? Então fica mais única ainda. Esses perks aqui ajudam muito na build, muito, muito. Eu tô usando essas adaguinhas também, que eu não faço ideia de onde eu achei elas, mas elas dão um pouco de veneno. Aí eu vou tentar usar as três builds favoritas em cima dessas vocações que eu upei aqui, né? Que é a ladrão, o lanceiro místico, que tá no máximo, e depois eu vou começar a upar o guerreiro também. E eu tive que me segurar pra não jogar de guerreiro logo de cara, porque o espadão chama, sabe? O espadão... Mano, é tudo em prol do espadão, mano, no final das contas. Eu já peguei os perks aqui já pensando na classe de guerreiro, cara. Porque esses daqui vão ajudar bastante com o guerreiro. Então é, mano... Bora dar uma explorada e ficar mais viciado ainda no joguinho, cara. Ah, e um monte de gente me perguntou por que eu uso só um pau. Mano, primeiro que dá mais XP. Pelo menos no primeiro era assim, eu acho que aqui também é a mesma coisa. E eu não curto aquela bagunça que fica na tela, né? Se eu pudesse eu ia solo, mas eu uso ela de mochila. E todas as habilidades dela é só buff e cura. Só isso, não tem nenhum ataque. Então é basicamente por isso. Eu não curto usar o pau dos outros. Só o meu já tá bom. Só um já tá bom. Já tenho logo uma quimera aqui. Aí sim. O cara tá em cima dela já. Ó, tá bonitão, hein? Eu queria que ela matasse ele logo. Ela tá me querendo aí. Deixa ela matar esses guerreiros que tá aí em volta. Senão ela vai dar os golpes neles e vai pegar em mim. Toma. Ó, vou plantar a bomba em cima dela. Ó, plantei a bombinha. Ó, aí depois que eu caio dela, eu posso pegar e só explodir a bomba. Aí dá um dano, top. Caramba, minha tá bonitão, hein? Nossa, sempre que eu subi no inimigo, eu tento plantar a bomba. Aí depois eu ataco, faço o que for. Mas só depois de plantar a bomba, assim. E aí? Ó, vai? Ó. E aí? Ó, vai! Sabia que ela tava querendo Ó, plantei a bomba Aí eu sempre fico com dano alto Grátis Nossa Nossa Vou tentar usar o crítico Nossa Nossa Ohohohoho! Quattro de hã! Quattro de hã! Mandar um glitch A bomba tá lá ainda Mano Isso é louco Essa build é muito insana Pra ser subindo um inimigo assim Cacete velho Estilão Essa bombinha aqui Junta a bomba com o crítico Caraca Insanidades Insanidades simplesmente Eu tinha chegado nessa área do deserto aqui agora Só que eu não tenho muita coisa pra resolver ainda Na parte verde ali Também eu acho que tem uma parte verde aqui pra esquerda Então é mó daorinha o jeito que vai mudando O cenário assim Tá tudo areia Aí começa a ficar verde Ah já tenta mostrar a skill da cordinha É muito forte porque com quase todos os inimigos Você consegue puxar ele E assim que você puxa e desequilibra Você pode finalizar ele Aí dá hit kill na maioria Até esse lagartão Ele é mó chato Nossa hit kill mano Vou puxar Aí ele fica aberto Sucumba Eu liberei a skillzinha avançada da classe também Eu devo ter feito alguma missão Alguma coisa Aí tinha um tomo Vamos testar como que é Parece que ela desvia sozinha Deixa eu ver Nossa Mano Mano eu fico mortal Eu fico mortal Cara o bagulho eu desvia literalmente sozinho Aí eu posso puxar ele com a cordinha também Que é hit kill Cara logo logo eu já venho buscar esse dragão aí Mano Essa daqui é a mais quebrada do jogo Você ativa assim Aí vai consumindo a estamina Bem devagarzinho E qualquer coisa que vinha na tua frente Você vai desviar automaticamente Mano Os golpes normal dessa espada já são fortes Porque Ele dá muita finalização né Então eu troquei pra esse daqui também É o bay blaze Tem um potencial muito grande de dano alto Então hit kill E Cara essa paradinha de desviar sozinha Como assim mano Como assim cara Assim que eu terminar de masterizar ela Já tô quase chegando no nível máximo Aí eu monto a build certinho Aí eu mostro os stats pra vocês Verem como que eu deixei o meu jeito preferido Aí dá pra ver o nome dos skills direitinho Que por enquanto eu tô testando ainda Get over here Eu só vi a sombra do grifo Vem aqui Cadê esse grifo Ele vai querer cair aqui no meio da treta Então O que é isso? 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 Quem é isso? O que agosto que eu uso, O que é isso? O que é a bola? O que é isso? O que é isso? Estamos aqui. O que é isso? Vai muito longe. Vai muito longe, mano. Sério, esse daqui... Cara... É um boneco lá, se matando pra dar essa volta que eu acabei de fazer e não piscar de olhos. Essa mobilidade aqui dá pra atravessar o mapa tranquilamente. Mano, acho que o Goblin passou ainda daquela ponte quebrada ali. Foi muito longe. Talvez você pense que isso é um trífulo, mas... Tentar quebrar? Não sei se pegou. Já tinha um cara lutando com ele ali. Nossa... Olha esse dano. Uma barra inteira. Uma barra inteira de vida. Olha isso. Olha isso. Oh, oh, oh. A mobilidade dessa classe é muito rápida, é muito bom. Isso porque eu tô com a lança inicial ainda, imagina se eu pegar uma lança mais forte. Eu joguei só um pouquinho de lanceiro místico, só pra mostrar mesmo como ficou ela final, porque eu já tinha feito outro vídeo, né, e caso vocês queiram ver, tem lá um vídeo só jogando com ela. Tá, agora finalmente eu vou mudar pro guerreiro. Na moral, não vi a hora de fazer isso. Eu já mostrei os stats do lanceiro místico, né, logo no comecinho lá, então... Aquele que eu mostrei primeiro é o mais otimizado pra ela, os outros é só pra dar uma zoada mesmo. E agora é só o Bonk atrás de Bonk, e atrás de Bonk, e atrás de Stagger. Ai, finalmente tem um espadão nas minhas costas e posso sair balangando ele por aí, cara. Olha que lindeza. Eu gostei que eles deixaram como default o Bash com o pomo da espada aqui, esse daqui. Bom, eles deixaram como default na classe de guerreiro, velho. Muito bom isso. Ó, aí você tá ligado, né, mano? Só um golpezão carregado. Ai, Roryuken de espada, mano. Ó. Segura, velho. Caraca. Brutalidade, mano. Esse daqui eu quero testar. Eu acho que dá pra sair arrastando geral com... Nossa, ele vai rápido. Dá pra sair arrastando geral na ponta da espada, mano. Ó, tô com nível de personagem 42. Aí eu posso usar os perks, né? As aptidões das outras vocações eu posso usar nesse daqui. Aí eu posso, mano, montar uma buildzinha deliciosa, cara. Por exemplo, dá pra ficar leve jogando de guerreiro porque eu peguei a aptidão em outra vocação. Aí dá pra mim me equipar nessa daqui. Eu já tenho a primeira cobaia. Venha. Tô chegando. Ah, não. Ah, não. Muito bom, cara. Olha pra isso. Cara, que obra de arte, mano. Que obra de arte essa skill, mano. Toma. Aí colocaram uma coisa nova no guerreiro que é o timing. É acertar o timing nos golpes. Ó, meu golpe tá bem lentinho, tá vendo? Tô spamando pra dar o golpe e ele vai bem lento. Bem lento, por sinal. Nossa. Agora se eu começar a acertar os timing, ó. Cara, que bagulho satisfatório de fazer. Ele fica bem mais rápido, né? Não dá pra ir mais rápido do que isso ainda. Não dá pra ir mais rápido do que isso ainda. Não dá pra ir mais rápido do que isso ainda. Deixa eu tentar testar o timing com eles aqui. Que eles não levam dano direito na frente, né? Tem que ser no rabo. Vai. cradle com eles, né? sozusagen temos missões... nacete... Não dá pra entrar no rival. Nacete tudo isso ainda tá transformando. Caraca, eu não errei nenhuma vez Eu muito satisfatório esse bagulho Como esses bichos só estão mandando direito Se tu cortar o rabo deles Não deu pra testar bem Agora vamos tentar ir em busca de uma espada melhor Bora dar mafo Putz goblete aqui Muito bom Puxa Mano, os goblete Mano, quebrei a pedra no meio Cortei a pedra simplesmente Será que dá pra atacar do penhasco? Ah não Ah não Eu acho que ia precisar daquela ponte Sabe Cara, eu simplesmente mandei um Shoryuken na ponte E agora Como que eu atravesso pro outro lado Top Aí liberei uma defesa que pode ser usada como parry também Se eu ativar na hora certa O ponto mais fraco do guerreiro É que além de ser lento Ele não tinha nenhum tipo de defesa No 1 ele tinha uma esquiva pra trás Assim que dava um golpe junto Aí dava uns iframes Só que aqui tem uma defesa Literalmente uma defesa com a espada Ó Aí se eu ativar no time certo também pode ser um parry Mano, muito bom, véi Aí além de ter adicionado os times Né O time dos golpes Pra você conseguir dar os golpes mais rápido Agora tem a defesa também Então tá bem completo E tem o bash Ó Timezinho E defesa Nice Agora tá Tá potente, tá? Ah, dá pra acertar até no golpe de pulo Aí dá pra recuperar bem mais rápido, né? Muito bom Não toma dano Quando defende Agora ficou bem completa, mano Não toma dano mesmo Eu pensei que Tomava um pouquinho, né? Que coisa linda de ver Mano, quando que eu peguei isso? Ué Eu tenho Agora eu peguei a skill secreta da classe É isso mesmo? Em algum momento eu devo ter pego isso daqui Eu tô gravando já há tanto tempo Que eu nem lembro mais das coisas que eu tô fazendo, cara Ué, vamos testar Meu amigo Tá carregando uma força do... Uou Todo o poder do anime, mano Juntando uma... Numa... Numa espadada só Gasta toda a estamina Num golpe concentradão É ruim que Quando fica sem estamina Meu boneco fica Deitado, né? É parecido com o do primeiro Que tinha lá Só que o do primeiro Demorava o dobro de tempo Pra carregar Eu acho que até mais do que o dobro Sei lá Uou, finalmente, mano Finalmente uma espada Descinde Caraca, tá caro, hein? Só um pouquinho Saí vendendo um monte de coisa Gente, que eu vou vender Até minha própria espada O velho me levou tudo Caramba Deixou morando de aluguel Aqui, hein? Deixa eu ver se dá pra upar ela Pelo menos nível 1 Acho que dá vida Ou seja Ó, eu tenho material Por isso que é bom Pegar os materiais Mano, eu tenho... Aí sim, cara Ai, deixando nível 3 Já saí com um poderzinho decente Finalmente Tamo com espadão novo Pra balangar por aí Aí, por enquanto As habilidades que eu tô usando São essas daqui Vamos tentar usar especial em alguém Acho que tem um bicho aqui Do meu lado já Será que vai dar muito dano Vai estar a mim inteira, cara Se eu errar Eu vou ficar durão Parecendo um... Cacete Eu acabei de ir Eu imagino que você Oh, oh, oh Ai, ai, ai Meu Deus Minha vida Minha vida inteira Quase Nossa, eu acertei o Perry Não, o Perry derrubou ele já Bora Aí, ele levantou Que foi isso, velho Caraco Nunca vi tanto dano assim na minha vida Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que coisa linda, cara Que coisa linda, mano Tá, agora que eu tô com uma espada decente Eu vou ir lá atrás daquele dragão Tentar fazer minha espada virar uma dragonforge No primeiro, quando você matava um dragão Você tinha essa chance, sabe? Tipo É uma melhoria que vai acima do nível 3 Que é o máximo que tu upa num ferreiro É como se fosse uma melhoria automática especial Depois de matar o dragão, sabe? Então eu já vou chegar lá rasgando poucas ideias, cara Ele não pode ver personagem feminino Sem dúvida você precisa usar qualquer instrumento que tem que fazer Você pode usar cada instante da tática que a nossa disposição Cada instante da tática a nossa disposição Não tem que usar E você pode usar Vamos usar Nossa! Não conseguiu! Tô bem! Você também deu-nos uma peça! Você também deu-nos um futebol de um forte gajo. Você também deu-nos uma espécie. Bem-vindo, Master! Parabéns de uma espécie de futebol. Ele deu-nos uma espécie. Estamos sob ataque! Uma vez a defesa, você pode atingir a ação! A gente está em ataque! Veja a sua espalha! Muita vez em frente, você pode despegar a sua frente! Vá! 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 Um fantasma! Um lixo! Um lixo! Vá! 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 O que é isso? Eu vou destruir a caveira para evitar problemas. Eu vou destruir a caveira. 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 Será que tem a vir? Vai explodir! Agora eu sei como os caras se sentem quando eu ataco eles longe. Você não morreu? Será que ele só vai explodir? Morreu, morreu. Eu já estava com a vida zerada. Olha o tanto de XP! Primeira vez que eu enfrento um lixo aqui. No primeiro era bem chatão. Aqui parece que ele está um pouco mais baixo. Dá pra lutar com o guerreiro. É que como eu estou usando a melhoriazinha pra aumentar a minha força durante o dia, então eu não ando de noite, sabe? Ninguém viu eu caindo de cara no chão. Isso daí foi uma miragem. Eu queria descansar na fogueira, mas está vindo um bicho atrás do outro, cara. Esse grifo eu já não tenho contra ele. Esse grifo eu já não tenho contra ele. Só que da primeira vez ele fugiu esse safado. Ele não dava dano o suficiente também. Nossa, agora? Agora? Eu não me... Man! Homem. É difícil acertar o timer nesses pulos assim. Olha, ele se mexe muito. Você não vai fugir não, mano. Você não vai fugir não, mano. Vai então. X1. Vem. Que bagulho, certo? Que bagulho, certo? E o Pamo de invocação? Masterizamos. Que jeito de masterizar, hein? O dragão tá nessa direção aqui. É, eu deixei marcado. Vou atrás dele com sangue nos olhos, mano. Pode vir. Mano, 6 barra. 6 barra de... 6 bolinhas de vida, cara. Você é louco. Oi. Opa! Opa! A war. Opa! Opa! A ETA é fechada por um elemento de mar. A ETA é fechada por um elemento que não pode ser reforçado. Uma barra de vidro e foi. Já foi duas barras de vidro. Ela foi, mas ela foi. Lindo demais. Esperar o quê? Lindo demais. Não se deu muito. Valeu? A gente tem um flecheirinho, um arqueirinho ali, mano. Já era, já era o arqueirinho, impediu ele de castar a magia lá, mas foi de base, virou churrasco. A gente tem um arqueirinho ali, mano. 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 Vamos lá. 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 Até a próxima. Vamos lá. 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 Vamos lá.